Música O Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte fará neste sábado mais uma reunião, uma discussão. E adivinhe qual é a pauta deste encontro? Claro, o processo de eleições diretas. O Partido dos Trabalhadores, 15 dias depois de ter feito o seu polêmico, discutido, debatido processo de escolha do presidente estadual da legenda, parece ainda estar às voltas com a discussão. E aí fica o questionamento, afinal de contas, Heraldo Paiva foi realmente reeleito presidente do PT? O resultado foi proclamado, foi reconhecido pela executiva nacional, mas o grupo oposicionista, que tem como principal cabo eleitoral a deputada federal Fátima Bezerra, convocou uma extraordinária, quer rediscutir o assunto, não admite ou não reconhece a vitória de Heraldo Paiva. Resta apenas uma pergunta em meio a todo o debate. Onde o PT do Rio Grande do Norte vai parar com tudo isso? Essa é a grande crise interna do PT Potiguar. Mas vale salientar, é uma crise interna do PT Potiguar em uma fase crucial desse mesmo PT. Por um motivo simples, nas últimas eleições, embora os outros PTs dos estados tenham crescido, embora o PT nacional tenha conquistado o governo federal já por três vezes, o PT do Rio Grande do Norte continua do mesmo tamanho, com um deputado estadual, com uma deputada federal. Com dois líderes, Fátima Bezerra e Fernando Mineiro. Dois líderes que têm projetos para 2014, que estão em lados opostos, que discordam, se distanciam e colocam agora o PT frente a frente com o próprio PT. Ao invés da legenda se preocupar e se projetar para 2014, o PT puxa o freio de mão e agora foca não em 2014, mas no próprio umbigo, em uma discussão sobre quem vai comandar o PT a partir de agora. Só tem um detalhe ou só tem um questionamento. Como esse novo presidente, que seja Geraldo Paiva, o que foi indicado como ganhador, ou que seja Olavo Ataído, que não reconhece a vitória de Geraldo Paiva, como esse novo presidente vai comandar um partido que até agora está literalmente rachado? E extramuros com o desafio de crescer. Mas como crescer se a briga agora é interna. E extramuros com o desafio de crescer.